Madrugada A nebrina cobra quebrada e só quem é louco na rua A VT já passou suave, jogador, cada um na sua Muitos dizem que é dinheiro fácil, mas não é fácil estar nessa vida Nesse mundo um passa falso, é menos um pra família Você quer ter uma F800, não quer? Quero também Você quer ter um goçapão lacrado de som, eu quero também Com certeza você quer o melhor pra coroa, eu quero também Então não vem criticar o meu corre, que eu não critico o corre de ninguém Tinha um dia nessa caminhada, só Deus sabe o que eu vivi Vários livramentos de morte, vários amigos eu perdi O lucro foi adquirido, mas segue várias famílias em luto Vários parceiros que viraram anjo, nesse mundo obscuro Vários parceiros que viraram anjo, nesse mundo obscuro Você quer o uísque, champanhe viajar, eu quero também Você quer estabilizar a família, eu quero também Com certeza você quer o melhor pra coroa, eu quero também Então não vem criticar o meu corre, que eu não critico o corre de ninguém Então não vem criticar o meu corre, que eu não critico Gê Russo, não dá Não dá Não dá Não dá Madrugada, nebrina, cobre a quebrada e só quem é louco na rua A VT já passou suave, jogador, cada um na sua Muitos dizem que é dinheiro fácil, mas não é fácil estar nessa vida Nesse mundo um passa falso, é menos um pra família Você quer ter uma F800, não quer, quero também Você quer ter um gol, sapão, lacrado de som, eu quero também Com certeza você quer o melhor pra coroa, eu quero também Então não vem criticar o meu corre, que eu não critico o corre de ninguém Tinha um dia nessa caminhada, só Deus sabe o que eu vivi Vários livramentos de morte, vários amigos eu perdi O lucro foi adquirido, mas segue várias famílias em luto Vários parceiro que viraram anjo, nesse mundo obscuro Vários parceiro que viraram anjo, nesse mundo obscuro Você quer uísque, champanhe viajar, eu quero também Você quer estabilizar a família, eu quero também Com certeza você quer o melhor pra coroa, eu quero também Então não vem criticar o meu corre, que eu não critico o corre de ninguém Então não vem criticar o meu corre, que eu não critico DJ Russo, não dá 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 Não dá